Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos e hoje aqui eu vou passar aqui pra te informar como acabar com o inseto que tanto prejudica o meio ambiente, tua casa com bactérias, vermes e tudo como acabar com barata galera, eu tenho esse remédio aqui na loja chamado Cotrin, é um remédio muito antigo na região aqui, sai 15 reais é de misturar em 20 litros d'água excelente contra barata eu tenho também o Barrage o Barrage custa 9 reais aqui na loja é um remédio também que você mistura em 20 litros d'água ele detona com barata, formiga, mosca eu vendo muito aqui na loja tenho também o Butox o Butox é um excelente veneno também é pra misturar em 20 litros d'água e ele também é muito bom galera, tem essa daqui que é em lugar que você não pode molhar aqui na pia, nesses negócios assim da casa você passa, você abre e passa em torno de 5 centímetros assim ó aí a barata vem, lambe e leva pro ninho dela e acaba com o cilhote galera, esse daqui é um remédio que se um não tiver fazendo efeito no mês, você troca, troca por causa que a barata vai pegando resistência então quando você troca a composição do veneno é a melhor opção se você tá passando o cotrinho e não tá resolvendo no outro mês você passa o Barrage se esse não tá resolvendo, você troca pelo Butox vai chegar uma hora que vai dar certo tá bom galera? lembrando ninguém é tão grande que não possa aprender e muito menos tão pequeno que não possa ensinar Deus abençoe a todos aí um forte abraço aí do Elvis falou galera tá bom galera tá bom galera tá bom galera